Virgem, bem-vindo ao seu horóscopo diário. Você vai achar muito fácil resolver as divergências e aqueles em torno de você vão ficar impressionados. Você se sente confuso com o cansaço porque construiu muita tensão. Beba água, faça exercício e relaxe. Humor, sua vitalidade vai permitir que você mova montanhas. No entanto, não se desgaste muito. Amor, você vai precisar dizer adeus alguns dos seus princípios para tirar o máximo das influências positivas em sua esfera emocional. Não há perigo de se perder, muito pelo contrário. Pense no presente. Dinheiro, é hora de se concentrar em uma questão financeira difícil, que está esperando há cerca de 3 semanas. Trabalho. Um aconselho sensato de um conhecido distante vai ajudar a mudar a sua atitude na direção certa. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.